Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosalie Biolada e hoje nós estamos mais uma vez aqui no Facebook do Armarinho São José para aprendermos a fazer esse lindíssimo cropped, ele é muito fácil gente, um cropped muito rápido de ser confeccionado e também ele gasta aí pouquinha linha, tá? Então a Andrea já está por aqui, Andrea Braga, boa tarde, boa tarde para todas as meninas, para todos os meninos para todo o pessoal do Armarinho São José, lembrando vocês que todos os produtos usados na nossa live são produtos da Círculo e vocês encontram com toda a facilidade no site do Armarinho São José Nena, boa tarde, Andrea diz que está com saudade de assistir as lives, estamos aqui Andrea, hoje e amanhã Marilza Dias, boa tarde Bom, eu vou mostrar mais uma vez a foto Vilma, obrigado Vilma, vou mostrar mais uma vez a foto do nosso cropped já vou pedir para vocês prepararem papel, caneta e fita métrica porque hoje para nós começarmos esse cropped, para vocês entenderem todos os detalhes dele nós vamos utilizar o papel, a caneta e a nossa fita métrica Maria Silva, abração para Ceilândia, Distrito Federal Joyce, boa tarde, Ilza, boa tarde, chovendo aí nossa Ilza, aqui já fez uma cara de chuva, mas até agora nada de chuva Patrícia, boa tarde Laís, obrigada Laís bom, eu já vou passar aqui para as mãos, para nós começarmos aí o nosso cropped, tá? então vamos lá para a imagem mais uma vez, enquanto eu arrumo tudo aqui ai, vamos lá bom, o nosso cropped, ele é esse aqui eu usei um novelo do fio Anne e vou para as explicações aí do início, tá gente? então olha lá, nós vamos tirar a medida do busto a medida aqui da minha modelo do busto é 94 então o cropped é isso aqui, ó eu vou desenhar mais ou menos aqui para vocês em cima ele é reto ele é reto na lateral e aqui no meio ele tem isso aqui ele é mais ou menos isso aqui, gente, eu não sei desenhar então é isso aqui é o que interessa para nós no nosso cropped então o que que eu fiz? eu tirei a medida do busto, dividi por dois vamos supor, vamos supor não, 94 dividido por dois dá 47 então eu vou fazer o cropped aqui com 47 centímetros porém nós vamos trabalhar aqui, ó carreiras de ida e volta não vamos trabalhar aqui, ok? a próxima medida que eu vou tirar vai ser bem aqui no meio do busto, ó bem no meio do busto a altura que eu quero que fica esse bico aqui então nesse cropped aqui eu quis uma altura de 25 centímetros e aqui, então, aqui ó, na lateral eu comecei com 18 centímetros então aqui, ó, nessa lateral aqui vou dobrar o cropped para vocês entenderem vou esconder tudo aqui para vocês verem, ó nessa lateral eu comecei com 18 centímetros vim trabalhando até chegar a hora de fazer os aumentos e depois as diminuições certinho até aí, gente então o que que eu fiz primeiro de tudo eu desenhei aqui descobri quantos centímetros eu ia começar o meu cropped com quantos centímetros eu queria que ficasse esse bico então o que que eu fiz? eu fiz uma amostra, tá? para mim saber certinho onde eu inicio o aumento e quantos pontos de aumento no meu eu fiz aqui sem contar a tensão de ponto, tá? eu fiz, olha, 11 centímetros com a tensão de ponto no meu deu 13 centímetros aí fiz, então, os 13 centímetros contando a tensão de ponto para começar os aumentos eu aumentei 10 pontos nessa amostrinha aqui eu fiquei sabendo exatamente quantos pontos eu precisava aumentar para atingir 25 centímetros eu comecei com 18 e aumentei 10 pontos para atingir 25 centímetros tá bom? ah, Angela ah, obrigada, Angela obrigada, Jacira tá, Cé Lobo boa tarde então eu vim e trabalhei, olha na lateral, tá, gente? assim, ó tchum, 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 tchum não dessa forma, tá? então, olha lá tirei a altura aqui somente do busto tá e esses 10 pontos aqui ele formou deixa eu mostrar a imagem de novo ele formou o biquinho ali que eu queria que ele formasse tá bom? tomem cuidado com a tensão de ponto gente, para isso aqui não ficar enorme ficar dançando no corpo porque esse crópede é para ficar certinho não é para ficar dançando tá? então é esse o desenho é essa medida que vocês precisam feito isso eu comecei lá com os meus 18 centímetros e fiz carreiras de ida e volta ah, deixa eu falar outra coisa para vocês, gente ele é trabalhado na altura isso mesmo, Sandra na altura não na largura na altura do busto tá? vamos ver se eu consigo desenhar aqui então aqui nós temos nosso pescoço nosso ombro nosso braço e o crópede foi trabalhado nessa altura e aqui, ó é o bico do crópede ele foi trabalhado assim, ó carreira de ida e volta ok? aqui é mais que eu ia falar para vocês a cor gente, a cor dessa linha maravilhosa Fiwani cor 5638 tá? uma cor linda 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 é a cor trevo essa cor aqui é a cor trevo tá? agora o Fiwani gente, ele vem além da numeração ele vem escrito ali, ó o nome da linha tá? acho que não vai dar para vocês verem mas ele vem escrito agora, ó lá cor trevo tá bom? então vamos lá gente que agora nós vamos para a aula prática nossa desfocou que desfocou tudo, né? aí agora melhorou olha gente deixa eu tirar isso daqui também ajuda a tirar o foco aqui eu estou trabalhando com fio charme então vocês fazendo dessa maneira vocês podem trabalhar com fio ani ou com fio charme tá? ou até com cleia com encanto se vocês quiserem fazer com fio encanto gente vocês podem também já que vocês vão tirar as medidas né? boa tarde ali quem está perguntando da saia a saia a aula da saia gente vai ser amanhã tá? hoje só o cropped tá? deixa eu ver a Miriam Miriam amanhã a saia hoje o cropped tá bom? trabalhei lá minhas carreiras de ida e volta e vou fazer o aumento para o bico então ó carreiras de de volta retinho na hora de aumentar para o bico eu fiz aqui ó três correntes viro e um ponto alto já ali no pezinho para fazer o aumento tá? não aumente de três em três pontos aumente de dois em dois pontos já fiz dois um aumento ali ó já fiquei com dois então agora vamos normal tá? aí ele está terminando o cropped acho que é o cropped de branquinho né que você está fazendo quando você terminar ele posta ele nas redes sociais nós queremos ver o teu cropped tá bom? marca o armarinho São José me marque marque a círculo nós queremos ver o teu cropped pronto gente esse cropped aqui eu fiz todo o ajustável para servir aí em qualquer pessoa tá? aqui ó na parte de cima continua retinho e vamos ponto sobre ponto ponto em cada intervalo de ponto né gente agulha gente a agulha é a agulha que vocês que melhor se adapta para vocês tá? por exemplo o meu cropped no fio ano eu fiz com 1,75 ó cheguei no último ponto gente pega a alcinha aqui do lado tá? para não ficar feio o acabamento cheguei no último ponto vou lá e faço dois pontos no mesmo lugar três correntes viro e dois pontos no mesmo lugar então o meu eu aumentei dez então eu já tenho dois quatro seis já tenho seis aumentos aqui e ó vocês viram que vai formando o bico por um acaso vocês quiserem mais bicudo só aumentar mais tá? aumentar mais pontinhos e gente sempre ó colocando fita métrica e vendo ó tensão de ponto ó a fita métrica certinho ele tem aqui sete e meio com a minha tensão de ponto ó já foi para oito e meio quase nove então prestem atenção gente na tensão do ponto Andréia pode fazer o tamanho que vocês quiserem é dá uma olhada é quando terminar a live revisa lá o que eu expliquei lá no início do desenho de como tirar as medidas aqui olha eu tirei só a altura do busto tirei dezoito mas gente pode começar com vinte e cinco e fazer o bico com trinta tá não Sandra o aumento é feito no direito e no avesso ó eu fiz aqui um aumento fui voltei fiz aumento tô indo ó fiz um aumento deixa desmanchar aqui ó tô aqui no avesso fiz três correntes e um aumento ó um ponto no mesmo lugar agora eu vou faço toda a minha carreira traça a fita o aumento em todas as carreiras de ida e volta tá somente no lado do bico aqui em cima permanece reto mas todas as carreiras agora estou voltando ó e vou fazer um aumento lá de novo no bico então como eu fiz dez aumentos são cinco carreiras né cinco carreiras seguidas nós temos aumento ó tô chegando no final peguei a alcinha ali do lado e vou fazer dois pontos então olha lá dois quatro seis já tenho seis aumentos três correntes viro e já faço um ponto ali no pezinho já pra formar mais um aumento olha gente o bico que vai formando tá a Miriam também ia perguntar sobre os aumentos então todas as carreiras né então e a parte de cima ó retinho eu fiz dois quatro seis oito né terminar minha carreira aí gente quem quiser fazer mais compridinho esse bico faça mais aumentos tá então agora essa é a carreira que nós fazermos mais um aumento e como eu fiz somente dez pontos de aumento então agora nessa carreira eu vou finalizar os aumentos gente esse cropped é super rápido vocês não fazem ideia de como é rápido fazer esse cropped ó lá agora no último ponto dois pontos no mesmo lugar então eu tenho um é dois quatro seis oito dez uma duas três quatro cinco carreira agora nós vamos começar as diminuições então eu fiz três eu fiz duas correntes na hora do aumento eu faço três e depois na hora das diminuições somente duas correntes duas correntes vim ó peguei o ponto não fecho vou para o próximo não fecho tá então ó vou ficar com três alcinhas na agulha agora sim eu fecho então tô trabalhando a minha diminuição e as diminuições serão também todas as carreiras tá ida e volta Oi Lisa boa tarde saudade de você menina Vera diz que esse verde tá lindo esse verde é o verde limonada cor 5203 lindo esse verde né muito lindo aliás gente esse ano de 2022 vai usar muito verde amarelo pink roxo aquele azul bique umas cores assim mais sabe mais cheguei cheguei para ficar olha lá outra carreira de diminuição então aqui gente tem um truque para vocês não apanharem não saber que ponto que vocês pegam que ponto que vocês não pegam vocês vão vir aqui ó vira não deixa assim vocês vão se perder assim ó tem 1 2 3 4 vira ele assim ó vocês virando ó vocês vão contar ó 1 2 3 correntinhas então já está na hora de diminuir então ó 2 pontos altos sem fechar 1 2 e agora eu fecho e pego o último normal aqui do ladinho 2 correntes viro e faço 2 pontos altos fechado junto ó o bico já se formou tá vendo e daí vocês vão gente é trabalhar assim até ficar na mesma quantidade que nós fizemos que nós temos aqui ó no na lateral aqui do nosso do nosso cropped tá depois de ter feito isso de ter terminado aqui os dois lados que acho que não precisa mais ensinar diminuição acho que vocês entenderam depois de ter terminado ali ó nós vamos fazer essa partezinha aqui nós vamos diminuir aqui pra fazer o lacinho o amarrador pras costas porque o que eu pensei eu pensei numa infinidade de modelo pra fazer aqui pras costas eu pensei em fazer reto e colocar botão só que se nós fizermos reto e colocar botão depois ele pode se laciar e ficar mais larguinho e achei que não ia ficar legal então achei que se a gente faz esse trabalhadinho aqui ó diminuindo pra formar uma alcinha pra amarrar atrás qualquer tamanho aí vai vestir ele né desde que o busto ali se acomode aqui no espaço que nós temos aqui tá então o que que eu fiz eu vim aqui na lateral depois que eu terminei o bico fiz a mesma quantidade de centímetros aqui eu vim na lateral e já comecei a diminuição então ó mesma coisa aqui da diminuição do bico tá duas correntes dois pontos altos fechado junto e agora os pontinhos que nós temos aqui pegar lá no final quando falta três pontos pra terminar nós vamos fazer dois pontos altos fechados juntos e o último ponto sozinho duas correntes vira dois pontos fechados junto e aqui nós vamos olhar dessa forma um dois três então tá na hora de fazer uma diminuição dois pontos altos fechados junto e um ponto alto sozinho aí eu fiz isso até sobrar cinco pontos sobrou cinco pontos eu trabalhei é claro que olha no meu aqui deu uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze carreiras pra depois eu trabalhar a alcinha aí como que eu trabalhei aqui eu fiz assim ó gente eu abri meu cropped peguei a minha lateral onde eu comecei esse essa diminuição e dobrei aqui ó e fiz essa alça ó maior porque aqui vamos supor aqui deixa eu dobrar aqui pra vocês entenderem ali foi onde eu comecei também a lateral fiz olha maior um pouquinho do cropped por quê? pra amarrar e poder fazer um lacinho atrás tá tudo entendido até aqui gente tem alguma dúvida até essa parte aqui do nosso processo vocês tiverem alguma dúvida aqui na parte desse processo coloquem nos comentários pra mim quantos novelos pra fazer o conjunto Andréia eu gastei três novelos pra fazer o conjunto todo Bernadette boa tarde Adriana boa tarde Silvana boa tarde Sônia boa tarde gente alguma dúvida até aqui Leila boa tarde tô usando o fio Charme Maria mas eu fiz o conjunto com o fio Anne deixa eu colocar a imagem do conjunto de novo pra vocês verem o conjunto eu fiz com o fio Anne tá bom não tem dúvidas então vamos continuar depois que eu fiz isso gente eu vim olha e medi o centro do meu cropped tá pra medir o centro eu faço isso aqui ó eu dobrei bem aqui no meio aqui do bico medi aqui ó aí aqui é sem ver a tensão do ponto tá gente medi aqui ó dez centímetros coloquei um um marcadorzinho ali ó vim ó medi bem o meinho dez centímetros coloquei o marcadorzinho fui do outro lado dez centímetros coloquei o marcador tá é depois disso eu subi subi a alcinha olha alcinha de cinco pontinhos então vamos supor que deu aqui o meu eu vim olha e fiz cinco pontinhos aí eu usei uma lateral aqui do ponto alto pra fazer dois pontos altos a emenda entre um e o outro pra fazer um e a lateral dois pontos altos então com duas carreirinhas de pontos altos eu tenho aqui a minha alcinha montada com cinco pontos altos no meu caso aqui a o meu ficou pra amarrar no pescoço tá ui tá bem firme aqui aí no meu caso aqui gente eu fiz a alça com 36 centímetros mas aí também vocês podem fazer mais que isso outra coisa o meu deixa eu tirar tudo daqui o meu eu fiz pra amarrar no pescoço não fiz acabamento nenhum aqui não fiz porque eu não achei necessidade mas vocês podem fazer essa alça maior nem precisa ó porque essa alça ela chega aqui na lateral e a pessoa pode amarrar essa alça aqui ó que esses cinco pontinhos dá e ela pode fazer um lacinho aqui que fica muito delicadinho gente aí vocês ou a cliente de vocês resolve onde que elas vão amarrar a alcinha aqui né mas eu acho muito delicadinho amarrar aqui atrás sabe dá um nozinho aqui ó eu acho lindo muito fofo sabe eu quando era criança eu tinha esses vestidinhos que fazia assim ai eu achava uma graça então é isso gente só isso não tem mais nada de firula no nosso cropped tá bom deixa eu ver a Neuza tá perguntando meu nome meu nome é Roseli Biolada deixa eu passar só aqui na imagem só pra mim mostrar meu rosto pra me arrumar aqui gente meu nome é Roseli Biolada sou artesã da Círculo amanhã nós vamos aprender a saia gente amanhã nossa live será às 16 horas aqui no Facebook do Armarinho São José e nós vamos aprender a saia tá bom é deixa eu ver se tem alguma pergunta perguntaram posso forrar pode pode forrar tá mas olha eu fiz com agulha 1,75 e não precisou de forro gente cropped esse cropped façam ele bem fechadinho faça com uma agulha menor pra ele ficar fechadinho pra ele não precisar de forro porque ele não precisa gente olha ele não precisa de forro então eu fiz com 1,75 pra não necessitar de forro tá bom porque senão vai ficar complicado até que não fica mas pra fazer todo o recorte aí eu acho que vai tirar um pouco a beleza dele então a minha sugestão é peguem o novelo de linha a Anne pede 1,75 faça ponto mais fechadinho possível não consegue fazer com 1,75 um ponto fechado pega agulha 1,50 e faça com agulha com agulha 1,50 pro ponto ficar fechadinho pra não precisar de forro pra não tirar a beleza do cropped a Charme Charme tá pedindo agulha 2,5 agulha 2,5 vocês estão vendo que vai ficar muito aberta faça com agulha menor só pra não precisar de forro tá bom deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui sobre a parte da saia amanhã às 16 horas a live vai ficar salva aqui tá bom boa tarde Lúcia tudo bem com você a live vai ficar salva aqui pra vocês poderem aí ver o início ver como que eu fiz o desenho que eu desenho maravilhosamente bem mas eu sei que vocês conseguiram entender aí a proposta de como começar o cropped tá bom alguém falou assim muito prática prática aí usa prática pra fazer a meia aquele ah tá o de manga caída né eu fiz um de manga caída que também tá aqui também tá no meu canal no youtube também tá no canal do youtube do armarinho que também ficou muito lindo tá boa tarde paulinete boa tarde graciana boa tarde Lúcia o cropped deixa eu pôr a imagem esse é o cropped gente ele ficou maravilhoso ali no caso ele foi amarrado no pescoço mas vocês tem a opção de amarrar assim atrás como eu mostrei né aí estão perguntando se com dois fios fica bom se for dois fios de cleia mil aí sim mas dois fios de ane não gente eu acho que vai ficar muito grosso então use charme então faça com charme tá um fio de charme ou um fio de ane com agulha mais fina tá eu fiz esse da foto gente eu fiz com fio ane um fio só e agulha em 75 olha na foto gente como ele ficou bem fechadinho bem encorpadinho tá então é isso aí gente eu quero agradecer o carinho de vocês muito obrigada de coração Deus abençoe ricamente a vida de vocês e até amanhã às 16 horas onde nós iremos aprender a fazer essa saia gente essa saia ela ficou linda maravilhosa muito fácil de ser confeccionada e bem rapidinha tá então espero vocês amanhã às 16 horas beijo gente vou deixar mais uma vez a foto aí pra vocês verem e aí Obrigado.